Fala pessoal, o SBT finalmente chegou nos Estados Unidos e não precisa nem perder tempo procurando. Está na Sling TV. Se você quer dar muita risada com a gente, assina a Sling TV. Os primeiros 14 dias são de graça. É de noite e estamos nos States. A Sling TV